Fala aí pessoal, sobre o tutorial de conversão para o ProtonBus, uma coisa essencial é alterar o plugin exportador de 3DS Esses primeiros modos estão usando o formato 3DS Eu coloquei aqui o plugin alterado para o Blender 2.79, você pode baixar ele e substituir na pasta Se você usar outra versão do Blender, pode ser meio problemático substituir Então eu recomendaria que você editasse o arquivo do Blender Para fazer isso, vai lá na pasta na unidade C, em arquivos de programas Onde você instalou o Blender, sabe? Se você usa ele no zip, vai na pasta do zip ali Enfim, na pasta do Blender, tem aqui a pasta da versão, a pasta scripts Dentro da pasta scripts tem a pasta addons Dentro da pasta addons tem esse daqui, o iocine3ds Se você não conseguir achar porque fica perdido, digita aqui na busca 3DS Aí vai achar essa pasta Aqui tem esse arquivo export3ds.py Abre ele no bloco de notas Localiza um colchete 2.12 Vai estar logo no comecinho aqui, rolando poucas linhas Isso daqui no seu, esse new name clean e tal, vai estar assim Vai estar isso daqui, 12 Aí você troca esse 12 por um número maior, bem maior Tipo 999, que é para caber bastante caracteres Tipo até 50, 100, acho que já basta Vai ser difícil você ter um nome muito gigante Mas 999 é um valor de boa Sem fazer isso daqui, o Blender vai exportar as peças com 12 caracteres Ele vai truncar, ele vai cortar o nome das peças E aí não vai funcionar no jogo Porque alguns nomes vão ser grandes Ou tem as palavras-chave do jogo que precisam estar no nome da peça Então isso daqui é essencial, tem que fazer Se você não fizer, pode ser que você tenha problema Só não vai dar problema se você usar nomes de texturas e objetos Que tenham menos de 12 caracteres Mas normalmente sempre vai ter alguma coisa com um pouquinho mais Depois que você fizer isso, você vai tentar salvar O Blender não vai deixar salvar porque está na pasta arquivo de programas A dica para você fazer isso é Copia esse arquivo Esse export3ds.py Cola ele em qualquer outro canto Cola ele, sei lá Deixa eu ver aqui um lugar Que esteja livre Pronto Cola ele em qualquer outro canto Aí você edita essa cópia que você fez Então aqui no meu caso já está alterado para 999 Cadê? É, vamos por, sei lá 888 Salva, fecha Aí depois você arrasta dali para a pasta do Blender Aí ele vai perguntar se quer substituir Sim Aí vai pedir a confirmação Aí você substitui Porque se você tentar editar aqui e salvar a partir daqui Normalmente ele não vai deixar salvar Qualquer alteração aqui só Só um comentário Salvar, ele não deixa salvar em cima Olha lá, ele dá um erro Fala que não está autorizado Porque o arquivo está dentro da pasta de arquivos de programas Então ela é protegida pelo administrador no Windows Então faz isso Copia ele para outro lugar Edita e volta para lá Ou então substitui aquele que eu postei O baixado Isso daqui tem que fazer Se você não fizer isso vai dar um monte de erro O jogo não vai reconhecer o mod como deveria A textura não vai aparecer Enfim Sobre outros erros que podem acontecer É um basicão Quando você vai testar um ônibus de novo Você pode apertar Ctrl Enter Só que para fazer isso Uma, duas, três vezes Às vezes dá certo Só que vai chegar uma hora que para de funcionar Acho que ele vai acumulando muito lixo na memória RAM E não funciona mais depois de um tempo Ele começa a dar uns erros Então sei lá Se você vai ficar duas, três, quatro horas editando e testando Depois você fecha o jogo e reabre É mais garantido E um outro problema Quando a gente está com um ônibus Se você vai para o menu E carrega outro mod Às vezes algumas texturas ficam brancas Ele não carrega a textura Esse é um problema que eu estou investigando Para ver o que acontece nessa fase Aí ó Carregou um monte de textura É não carregou um monte de textura Você pode pensar que está erro no mod Mas não, não tem erro no mod É o jogo que não está Ele se perde ali na memória das texturas Quando carrega dois mods Na mesma seção Então é só você fechar o jogo e reabrir Que vai funcionar Claro, se a textura estiver no caminho certo Confere isso Se você tiver usado aquele plugin do Blender Porque se você não usar aquele plugin alterado Isso daí acontece também A textura às vezes tem um nome de mais de 12 caracteres E ela não consegue ser carregada Enfim, como você pode ver Não era o mod com o problema Era esse O problema no jogo mesmo Essa versão experimental aí Que, enfim E o outro Se eu for carregar o outro agora Acho que vai acontecer a mesma coisa, né? Capaz de dar o mesmo erro Só que no outro ônibus agora É Textura branca também lá embaixo Eu suspeito que isso daí está acontecendo Com texturas que usam o mesmo nome Por conta do sistema de dicionário Que a gente estrutura as texturas De um jeito lá Para não É Para não ficar recarregando elas toda hora Aí ele acaba usando um cache e buga Pode ser isso Deixa eu ver Ctrl Shift Enter Não, não funcionou Nem Ctrl Enter provavelmente Então realmente tem que fechar o jogo e reabrir Mas é de boa, né? É um bug conhecido e facilmente solucionável Bom, é isso aí então Explicado, né? Vou nessa, valeu E até o próximo vídeo Semana que vem Vem mais tutorial aí Da animação dos passageiros Da animação do som Da animação do motor Da física Essa fase é de experimento Beleza? Não é pra jogar Assim, ah Falar o mod tá pronto Não É uma fase de experimentação Pra gente se adequar aí Ao sistema de mods Do que? Da animação do som